Bom dia, hoje é dia 12 de janeiro de 2022, né, vai só, vamos, acabou as nossas férias, vamos viajar, cair no trecho da Paranaguá, só carregar o trecho, tá vazio, tá aí aqui no sítio da pera velha, 1, 2, 7, 7, Paranaguá, 3, 7, 7, 11, nove meses, foram 76s. Aqui, ó, sistema de segurança, Paranaguá lá tem muito ladrão, muito perigoso, Aí é só nós abrir aqui Nós chegamos lá e fechamos de novo Aí Vamos carregar Faz tempo que não funciona Vamos ver se pega hoje Depois é muito tempo de parar Mas é um caminhão muito bom Ganha dois novos Mas é um caminhão muito bom Mas é um caminhão muito bom O que é isso? O que é isso? O que é isso?